Agora o NTV News no ar. Trabalhadores da Pássaro Branco ameaçam entrar em greve. Principal motivo é a atrasa em pagamento. Suspeito de tentar matar adolescente de 17 anos no Quebec é preso pela polícia militar. Patos de Minas confirma mais morte por Covid, mas percentual de ocupação hospitalar recua e se iguala a números de janeiro. Os impactos da pandemia nas relações de trabalho. As doenças que se proliferam no frio e alerta de cuidados redobrados com o coronavírus. Prefeitura de Vazante inicia imunização de pessoas com comorbidades contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Em Patos de Minas ainda será aberto o cadastramento. Caem óbitos e internações de idosos em Minas Gerais com ampliação da cobertura vacinal. E tem mais. Amigos descobrem sítio arqueológico no município de Presidente Olegário. A gente fala da música polêmica de Eduardo Costa que tem rendido reflexões e até ameaças, segundo o cantor. Tem também análise da notícia e muito mais informações. Agora no NTV News que já está no ar. Música O suspeito de tentar matar um jovem de 17 anos no bairro Quebec foi preso nesta terça-feira em Patos de Minas. Luiz Fernando Soares, de 19 anos, confessou o crime à polícia. Matheus Borges tem os detalhes. Pois é, Aldair, esse crime aconteceu no início da noite desta segunda-feira aqui em Patos de Minas. Segundo as informações, esse garoto, a vítima de 17 anos, estava em uma bicicleta pela rua 11. Até que ele chegou na avenida do bairro Quebec, quando então ele teria sido surpreendido pelo autor dos disparos. Esse homem, logo depois que ele efetuou os tiros, ele acabou fugindo do local, sendo essa vítima socorrida aí pela própria mãe que encaminhou ele para o hospital regional. Desde então, a polícia militar começou os rastreamentos na tentativa de localizar e prender a pessoa então que teria cometido esse fato. Esse homem, então, acabou sendo preso na tarde desta terça-feira no bairro Quebec. Ele estava na rua 2. Esse homem que aparece nas imagens, ele é o suspeito e foi identificado com Luiz Fernando Souza Marques, de 19 anos. Ele é conhecido como Erê. Fomos informados pela própria vítima dos disparos na noite, que seria esse autor. Aí ele invadiu as guarnições do turno desde a hora do crime até o momento de localizá-lo. Empreenderam esforços em locais prováveis que poderiam ser encontrados. E através da participação de moradores do bairro, que visualizaram ele saindo à mata, nós conseguimos chegar no local que ele estava omiseado, no Parque Quebec. Para nós, ele afirmou que efetou os disparos. O motivo ele não falou. Ele estava com um revólver na cintura e jogou ele em cima do telhado de uma meia-água. Ele disse que foi o revólver que foi utilizado. Inclusive, ele efetuou disparos com todas as munições que estavam no revólver e as cápsulas ele disse que jogou no mato quando ele invadiu. Ele possui diversos crimes aí, entre eles tráfico de drogas, outros homicídios, ameaça e disparo de arma de fogo em via pública também. Nesse caso, ele foi preso pelo homicídio tentado e o porte legal da arma de fogo. E a Polícia Militar divulgou nesta terça-feira o resultado da Operação Contenção em Patos de Minas, de 16 de abril a 2 de maio. Foram 76 ocorrências diversas que terminaram com a prisão de 20 pessoas. A Operação Contenção foi desencadeada pela Polícia Militar da 10ª Região. Ao todo, foram 76 operações diversas. Um resultado expressivo de 920 pessoas abordadas, 454 veículos abordados pela polícia, sendo sete veículos apreendidos, 41 autos de infração de trânsito, um mandado de prisão cumprido, 20 prisões realizadas, uma apreensão, uma operação da Lei Seca, caso motorista que dirige embriagado, duas armas de fogo apreendidas, sete munições calibre 12 que foram apreendidas e 10 outras munições. Além de 10 gramas de crack, uma pedra de crack, 5 gramas de maconha, um cigarro e duas buchas de maconha. Tudo isso apreendido nesse período aí, dia 16 de abril ao dia 2 de maio. Para falar o objetivo desta operação, eu vou conversar com o Tenente Edmar, da Polícia Militar. Tenente, essa operação tem o objetivo de prevenir roubos na cidade e também essa ligação ao tráfico de drogas, né? Sim, essa operação terminou dia 16 de abril, com o objetivo de prevenir os roubos, tanto na área urbana quanto na área rural. Então foram realizadas batidas policiais, né? Operação Cerco e Bloqueio em toda a área da décima região, incluindo todos os municípios. Então foram 76 operações que culminaram nesse resultado alcançado. Fato é que, conforme a nossa estatística, houve realmente a redução, a operação obteve êxito total. Então pretendemos continuar com o nosso patrulhamento, a nossa prevenção através da ostensividade durante 24 horas em todos os municípios da décima região de Polícia Militar. A Polícia Militar, através da prevenção, ela antecipa as suas atuações de forma a inibir a pessoa que tem intenção de praticar algum delito que não o pratique. Então as nossas abordagens, a batida policial que antecipa a localização de drogas, localização de armas, o cerco e bloqueio na zona rural, nas estradas vicinais, a presença da Polícia Militar nesses locais. Gostaria de ressaltar que nós estamos implementando o nosso patrulhamento rural. Estamos com um novo efetivo, então dentro em breve estaremos apresentando o nosso balanço, as operações realizadas na zona rural. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Lembrando que essa é apenas uma das várias operações que a Polícia Militar realiza aqui na cidade de Patos de Minas. Essa com um resultado expressivo com várias abordagens, material apreendido e suspeitos presos. Na sequência aqui no News, os impactos da pandemia nas relações de trabalho e amigos descobrem sítio arqueológico no município de Presidente Olegário. Um sítio arqueológico foi encontrado por um grupo de amigos na zona rural de Presidente Olegário. A localização para futuras pesquisas já foi informada à Prefeitura do município. O sítio arqueológico fica em Santiago, distrito de Presidente Olegário. O local, com pinturas de animais, metafísicos e pontos, foi escoberto em dezembro de 2020. Para chegar, foi preciso percorrer, escalar. Depois de tentar avançar o paredão pelo lado leste, não deu certo, né? Porque tinha um grotão bem, com um aclive bastante grande ali. Nós demos a volta, passamos pelo Chapadão Branco e conseguimos finalmente descer aqui no vale. Pesquisas prévias apontam que as marcas históricas podem ter sido feitas por povos araxás ou rutus. Eu fico imaginando como eram aquelas pessoas que moravam aqui na beira desse rio. Era um lugar maravilhoso desse. Eu acho que essas pessoas eram muito felizes. É uma sensação muito boa de estar aqui, nessa natureza. E agora mesmo a gente chega ali e eu conto mais histórias para vocês. A expectativa é que com o aprofundamento das pesquisas, parcerias possam ser feitas, com o intuito de dar visibilidade ao lugar historicamente e fomentar a economia. A gente muda de assunto e vamos tratar agora das relações de trabalho que foram impactadas com a crise provocada pela Covid-19. A falta de uma legislação trabalhista adequada para resolver os novos impasses tem feito com que as leis já existentes sejam reinterpretadas, o que tem gerado a insegurança na relação entre empregados e empregadores. Desde o início da pandemia no Brasil, empregados e empregadores se viram diante de uma nova realidade. O home office passou a fazer parte da rotina dos trabalhadores. Em 2020, deram entrada na Justiça do Trabalho de Minas 1.256 processos relacionados a esta nova relação de trabalho provocada pelo novo coronavírus. Quase metade desses casos foram registrados entre abril e junho, período em que as empresas estavam se adequando às novas formas de trabalho. O home office, que passou a ser usado de forma ampla pelas empresas, ele tem várias questões que ainda não tem regulamentação. E isso vai gerar muita discussão judicial, sabe? Eu não tenho nenhuma dúvida. A gente teve pico de ação, exatamente por causa do Covid, mas a gente tem outras consequências que vão vir também do Covid. Então, assim, ah, eu estou adotando o home office, mas como você está fazendo? Você fornece os equipamentos? Você reembolsa as despesas que o seu empregado está tendo em casa? Você manteve o controle de pontos? Você dispensou o controle de pontos? São discussões novas que a gente está tendo e que eu não tenho dúvida que elas vão acabar no judiciário, já que a gente não tem legislação específica para isso, né? A Justiça Trabalhista Mineira reconheceu como um acidente de trabalho a morte por Covid-19 de um motorista de uma transportadora de três corações no sul do estado. A empresa foi obrigada a pagar uma indenização por danos morais no valor de 200 mil reais. A família do motorista alega que ele foi contaminado pelo coronavírus durante o exercício de sua profissão. Situações como essa, em que o empregado desenvolve alguma doença em função da realização de suas atividades profissionais, já são aparadas pela lei. Se esse trabalho, ele é exigido do trabalhador de forma a expor esse trabalhador a risco de contágio, e essa contaminação acontece, então, como eu falei, é possível concluir que a doença decorreu dessas condições em que exercidas a atividade, levando-se a considerá-la doença equiparada a acidente do trabalho. A gente não tinha uma legislação trabalhista adequada para esse momento, né? Então, assim, eu falo que não tenho dúvida nenhuma que, em relação a isso, as medidas provisórias que foram editadas, depois a publicação da lei... Agora, muito recentemente, a gente teve mais duas medidas provisórias com novas medidas que também vão auxiliar muito as empresas em relação ao que fazer, o que deixar de fazer, em relação ao teletrabalho, em relação ao banco de horas, em relação a férias. Todas essas alternativas são muito interessantes. É tudo muito novo, né? Tudo que a gente tem passado é muito novo, apesar de já estarmos há um ano de pandemia ou em pandemia, essas relações trabalhistas precisam ser trabalhadas, precisam ser executadas de maneira que o trabalhador e o empregador não tenham aí prejuízos. Já, já, aqui no News, caem óbitos e internações de idosos em Minas Gerais com ampliação da cobertura vacinal e as doenças que se proliferam no frio e alerta de cuidados redobrados com o coronavírus. A vacinação tem surtido efeito. A quantidade de óbitos e internações tem diminuído entre os idosos em Minas Gerais. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, na primeira quinzena de janeiro, 25,1% dos óbitos em decorrência da covid-19 eram de idosos entre 80 e 89 anos. O percentual caiu para 9,9% nessa mesma faixa etária na segunda quinzena de abril. Entre os idosos com mais de 90 anos, a queda foi de 6,6% de óbitos nesse período. Era de 8,6% em janeiro e passou para 2% em abril. Já entre 70 a 79 anos, foi pouco mais de 2% a queda. De 29,5% de óbitos em janeiro para 27,4% em abril. Mas muitos nessa faixa etária tomaram a dose de reforço em abril. Com relação a internações, também houve queda. Na segunda quinzena de janeiro, 14,8% do total de internações em UTI por covid eram de pessoas entre 80 a 89 anos. Em abril, caiu para 6,9%. Entre os idosos de 70 a 79 anos, o percentual de internados era de 20,6% em janeiro. Caiu para 15,9% em abril. Entre as pessoas acima de 90 anos, 5,1% estavam na UTI por covid em janeiro. Na última semana de abril, este índice passou para 1,7% do total. Foram aplicadas até amanhã desta terça-feira, pelo painel vacinômetro, mais de 3,470,000 doses com primeira aplicação. E dessas, mais de 1,727,000 pessoas receberam a segunda vacina. A Secretaria de Saúde ainda alertou que enquanto as mortes e internações entre os idosos têm diminuído, entre as pessoas entre 20 e 69 anos, houve aumento no estado de Minas Gerais. A chegada do frio aumenta as chances de algumas doenças, como gripes e resfriados. A temperatura nada tem a ver com o coronavírus, mas é preciso ficar atenta aos hábitos de higiene e locais fechados. Chegou a época mais fria do ano. Mês de maio e frio te faz lembrar alguma coisa? Fenamilho. Festa do milho. Fenamilho. É a festa do milho, não é não? É, a gente sente saudade também, né? Só que nessa época agora não pode, né? Realmente. É na Fenamilho que muita gente se diverte, dá risada e se agasalha. Agasalha muito. O mês de maio é considerado um dos mais frios do ano em Patos de Minas. Mas sem festa e sem calor humano por causa da pandemia. Qual a melhor maneira de se esconder do frio, hein? Coloco uma cobertinha, uma roupa mais quente e deixo um pouquinho aberto. Você conhece alguém que fecha tudo? Sim, a maioria dos meus colegas fecha. Eu, por exemplo, eu gosto de ventilação, né? Eu, pode estar fazendo o frio que tiver. Meu quarto sempre tem uma festinha, né? A casa sempre ventilada. Eu não gosto de janela fechada, eu durmo sempre com ela um pouquinho aberta, mesmo frio. E o restante do pessoal da sua casa? A minha menina fecha, fecha tudo. Janelas mais fechadas. Mas, geralmente, com esse tempo de frio, a gente tende a ficar com a casa mais fechada. De acordo com esse especialista, o hábito normal do ser humano de estar sempre com tudo mais fechado pode aumentar as chances de complicações de doenças respiratórias. O coronavírus também não liga para o tempo. Se está frio ou quente, mas sim adoram calor humano com aglomeração. O local fechado faz com que essas doenças respiratórias, qualquer doença respiratória, ela aumenta a sua incidência. Como no passado a gente tinha o sarampo, que era nessa época, a cachumba mesmo, a catapora, a própria gripe, todas essas doenças respiratórias, elas aumentam a sua incidência com esse hábito que as pessoas têm para se agasalhar. E é justamente nessa época do ano que a gripe comum também pode ficar mais grave. Pneumonias, porque você tem os agravantes dos vírus que estão infectando o pulmão e, por consequência, você tem um aumento das pneumonia por doenças com infecção secundária. Então, essas doenças respiratórias, não infecciosas, por exemplo, asma, bronquite, que também pode estar associada a um quadro infeccioso secundário. Mesmo sendo difícil aguentar os ventos que causam calafrios, o certo é sempre deixar as janelas abertas para a ventilação do ambiente. Outras dicas também são importantes. É manter, se possível, sempre uma circulação de ar, janelas abertas durante o dia, evitar realmente aglomerações, evitar esse contato direto das pessoas, hoje o hábito das mãos, manter as mãos limpas, a higiene, a educação ao tossir, ao espirrar, não espirrar cobrindo com a mão, mas cobrindo com o braço ou com o lenço. Outra coisa também, não cobrir, usar lenços, que são reciclados, lenços de tecido, que vai, tosse ou espirra nele, guarda no bolso, então há contaminação da mão. Então, são esses contatos. O problema é que nessa época, com o tempo mais frio, a gente acaba ficando mais recluso e deixando tudo fechado para não sentir aquele vento que vem gelado ou congelado. Mas aí o ideal é que realmente mantenha essa frequência de abertura de janelas, de portas, para deixar os ambientes mais arejados, como disse o médico nessa reportagem que a gente acabou de apresentar. Na sequência, aqui no News, a gente tem a análise da notícia. Patos de Minas confirma mais morte por Covid, mas percentual de ocupação hospitalar recua e se iguala a números de janeiro. A CPI da pandemia. Em Minas Gerais, deputados ouvem mais pessoas na investigação do fura-filas de vacinas. Com o colapso da saúde pública e altos preços de planos de saúde, a Clínica Medic Mais criou o Mais Consulta, que é um plano acessível e familiar a partir de R$ 29,90 para titular e dependentes. Com o plano, você tem mais de 20 especialidades médicas e terapeutas à disposição a partir de R$ 59,00, já com retorno. Para fazer o Mais Consulta para a sua família, procure o Medic Mais ou envie um WhatsApp 99894-4883, que a equipe fará aí o seu atendimento. O Medic Mais informa que não é plano de saúde. Descontos e valores especiais somente em atendimento com a equipe da Clínica. Faça o seu e consulte na hora, sem carência. O telefone 99894-4883. Eu vou repetir, 99894-4883. A gente segue com o NTV News, agora tem a análise da notícia. Gui Boaventura, divide tela comigo. Olá, Gui, boa noite. Olá, Laí, boa noite. Boa noite para você, boa noite aí para o nosso telespectador. O Gui, a gente começa falando de CPI, né? O ex-ministro da Saúde foi o primeiro a prestar depoimento à CPI da Covid. Entre as declarações de Luiz Henrique Mandetta, ele disse que foi discutido um decreto presidencial que propunha a Anvisa mudar a bula da cloroquina para que o medicamento fosse indicado no tratamento da doença. Mesmo sem estudos científicos que comprovem a sua eficácia, né? Gui Mandetta disse ainda que não houve orientação do governo em campanha contra a Covid. Também teve pergunta feita pelo Planalto, enviada ao senador Ciro Nogueira, sobre a questão do ex-ministro ter recomendado que as pessoas só procurassem atendimento médico se começassem a sentir falta de ar. Mas essa questão foi enviada pelo WhatsApp Mandetta, pelo ministro da Comunicação, Fábio Faria, Gui. Ou seja, a CPI começando e com vários temas aí sendo discutidos em meio a toda essa elaboração de dados, de fatos, e também em meio a toda essa questão da CPI e apura aí possíveis irregularidades desde o ano passado. Primeira coisa, vamos ficar calmos. Calma, você, eu, o nosso telespectador, para a gente só entender o que está acontecendo, esse mundo de atrapalhada que nós estamos vivendo hoje na política brasileira. sabe, um negócio assim que não é palpável. Eu, por exemplo, com alguns anos de acompanhamento da política no Brasil, eu não consigo registrar ou buscar nos registros da minha memória tempos tão atrapalhados, coisas tão descabidas de acontecer como está acontecendo agora. Primeiro essa CPI, vamos falar da CPI, nela como um todo. É uma briga, hoje, instalada uma guerra declarada e aberta, sem segredos para ninguém, entre a oposição e a situação, entre governo e oposição. Hoje considerada oposição ao governo Bolsonaro. Está instalada uma guerra, está instalada uma disputa. A eleição presidencial, a eleição no próximo de 2022, ela começou hoje. Ou vamos dizer que começou no dia que se instalou essa CPI. Vai ser uma CPI de disputa política. Vai ser uma CPI de disputa de quem tem mais poder, de quem pode mais, de quem tem mais garrafa vazia para vender. Então, e aí começa esse mundo de atrapalhado. No primeiro dia da CPI, na primeira reunião da CPI, para a primeira oitiva da CPI, com o ex-ministro Mandetta, um mundo de atrapalhados. Como é que o ministro Fábio Faria manda uma mensagem que recebeu do governo, ele manda de maneira errada, equivocada para o Mandetta. E o Mandetta declara que ouviu aquilo textualmente, quando o senador Ciro Nogueira faz a ele a pergunta. Isso demonstra que tudo está orquestrado hoje. E não é só orquestrado por parte do governo, não. Está orquestrado também, e isso é plenamente natural, orquestrado também pela oposição e orquestrado pela mesa diretora ou pelos senadores que participam dessa CPI. Enfim, nós estamos vendo uma atrapalhada atrás da outra, declaração, isso aí se comprovando, porque tudo, nós temos hoje, em relação a algumas coisas, só a palavra do ministro, do ex-ministro Mandetta, mas em se comprovando, que o governo quis mudar por decreto a bula de um remédio, você já imaginou, você telespectador, já imaginou a gravidade disso? Como é que isso é grave? O governo sai da sua esfera, alguém do governo, alguém que participa do governo, alguém que tem acesso ao governo, redige um decreto, e disse o Mandetta, e eu achei que ele foi muito honesto nas suas declarações, se verdade for, que não tinha papel timbrado, que era apenas uma folha em branco, uma folha, um papel sulfite, com um decreto, uma proforma de um decreto, para ser discutido ali naquela reunião, para mudar a bula de um remédio. Olha só a gravidade disso. Quem é que pode mexer na bula de um remédio? Quem é que pode dizer se remédio serve para isso ou serve para aquilo? Isso é um negócio gravíssimo, isso tem que ser apurado até as últimas consequências, não estou falando aqui para punir A ou B, mas para esclarecer a opinião pública, para esclarecer as pessoas. Será que você, eu, nós, o nosso telespectador, estamos tomando o remédio que em alguma época do mundo, mais obscura, inclusive, ou menos, foi mudada por decreto? A bula desse remédio foi mudada por decreto? Isso é um negócio assim que coloca em xeque todo esse setor de saúde, porque se muda uma bula de remédio por decreto, o que é que não muda por decreto nesse país? Então, é um negócio assim que, a carta que o Mandetta enviou ao presidente da República, a participação de estranhos numa reunião ministerial, para decidir coisas tão importantes, sabe, isso precisa ser esclarecido. Eu não estou falando aqui que alguém precisa ser punido por isso. Isso é outra coisa, isso não está na nossa competência, não está na nossa alçada, mas, está na nossa alçada, Odair, pedir o esclarecimento de tudo isso. O povo brasileiro não pode ser enganado. O povo brasileiro precisa de esclarecimento. para ele, em determinado momento, o povo, fazer o seu julgamento. E aí eu diria que, numa eleição, ou mesmo, seja lá em que momento for, ele fazer o seu, ele tem esse direito, o povo tem esse direito, de ter informação, para depois não ser taxado de que vota mal. Porque as coisas são feitas no escuro. O povo não fica, agora que nós temos, sabe, de uns tempos para cá, a imprensa está quebrando paradigmas e está divulgando muita coisa. Pelo menos, divulgando a polêmica, se é verdade ou se é mentira, a polêmica está aí, está colocada em cima da mesa, isso precisa ser repassado para o povo. Mas essa CPI vai dar o que falar e nós só estamos no começo da cantiga. Só estamos no começo da cantiga. O depoimento do Mandetta hoje, só para encerrar, não foi um depoimento agressivo, mas foi um depoimento extremamente recheado de detalhes que precisam ser explicados pela CPI. Ponto. Foi importante o depoimento do ex-ministro Mandetta. Foi importante. recheado de detalhes que precisam ser esclarecidos. O Gui, ainda sobre comissão parlamentar de inquérito, a CPI dos Furafilas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais colheu depoimentos de mais uma pessoa envolvida na suposta vacinação irregular de servidores que a gente vai mostrar aí. A diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria, Janaína Fonseca, foi questionada sobre a aplicação de doses de vacinas em servidores que estavam fora do grupo prioritário. Ela explicou que isso ocorreu porque 35 doses sofreram variação de temperatura e para não perder o imunizante, servidores que estavam fora da fila receberam a vacina. Essa caixa, ela sofreu uma variação de temperatura, nós saímos do aeroporto, chegamos na central estadual de rede de frio às 10 horas da noite, permanecemos lá até as 2 horas da manhã, preparando as caixas que iriam ser encaminhadas para os municípios ainda no dia seguinte e percebendo que houve uma variação de temperatura e que aquela vacina poderia ser desprezada, nós achamos por bem vacinar a equipe que estava ali presente, que era a equipe envolvida diretamente nas ações de vacinação. O relator da CPI também questionou a servidora sobre de quem seria a responsabilidade pela lista de pessoas a serem vacinadas. Foi feita uma lista única, nós tínhamos disponíveis naquele momento um quantitativo de vacinas da reserva técnica para vacinar 500 servidores e aí foi disponibilizado a planilha para que cada chefia pudesse elencar dentro das prioridades do memorando 7 os servidores que deveriam ser vacinados. Foi recebida uma lista única com aproximadamente 1.200 servidores e esses nomes eles eram filtrados dentro das prioridades do memorando 7 conforme especificado por cada chefia. Guilherme Ventura, e essa nossa CPI, essa CPI mineira aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais tratando dessa questão aí das imunizações possivelmente irregulares que foram realizadas pelo governo de Minas. Eu vou falar uma coisa para você, sabe, eu acho que está todo mundo querendo fazer a gente de bobo, né? Essa moça aí, a Janaína, ela deu uma declaração que é um negócio assim absurdo. Você aceitaria ser vacinado com uma vacina que sofreu variação de temperatura, já que a garantia de qualidade dessa vacina está na manutenção da temperatura? Você aceitaria ser vacinado com uma vacina dessa? Com um produto desse? Trazer uma... Uma pessoa que traz uma declaração dessa tinha que sair presa de uma CPI. Presa. Tinha que chamar... A CPI tem autoridade para isso, devia chamar, prender e mandar votar na cadeia. Porque é um negócio tão absurdo que não dá para entender. Sabe, não dá para entender a CPI aceitar um tipo de declaração disso aí. Ah, não, nós vacinamos a equipe porque a Caixa sofreu uma variação de temperatura e aí não serve para aplicar nos outros e serve para aplicar na equipe, para imunizar a equipe, as pessoas. Ah, elas mantinham o contato, mas estava na lista para ser vacinado? Não estava na lista para ser vacinado? Podia estar na linha de frente, na linha de trás, na linha do meio, qualquer linha. Mas na verdade é o seguinte, esse negócio aí parece, sabe, briga da justiça mesmo, né? Aquela discussão na justiça em que cada um apresenta uma justificativa. Essa aí é a mais estapafúrdia que podia se imaginar. porque justifica. Ah, não perdeu essa aqui, então vamos aplicar a vacina perdida no braço do outro aí? Será que ele vai aceitar ou será que ele vai falar opa, peraí, comigo não, jacaré. Aliás, jacaré, quem toma vacina pode se transformar em jacaré. E vamos mudar de assunto, mas ainda sobre pandemia, a gente fala dos números, né? Em Patos de Minas, os boletins comparativos entre ontem e hoje, mais uma morte por Covid-19 foi confirmada aqui em Patos de Minas, chegamos a 424, portanto, e tivemos aí, né, esse ligeiro aumento na média de casos, né, 11 novos infectados, mais duas pessoas internadas em relação à segunda aqui. Essa morte que foi registrada aí no, a 424, foi uma morte que estava sendo investigada lá do dia 1º, né, ela aconteceu, me parece que no dia 1º. E aí, você começa a ver essa situação, e aí você começa a acompanhar no seu WhatsApp, no seu Instagram, a movimentação da cidade, né, eu tenho muitos seguidores aqui na cidade, tenho muitas pessoas que eu sigo também, e aí você começa a ver isso aí, morte de fulano, morreu fulano, morreu ciclano, morreu ciclano, né, e assim, essa morte não está contemplada aí nesses 424, então essa subnotificação vai fazer a gente ficar acompanhando isso aí fora do tempo, como nós estamos acompanhando sempre, eu prefiro acompanhar o número de internados, o número de infectados, porque isso é instantâneo, né, nós temos os casos de confirmados aí, 13.221, de ontem para hoje, nós tivemos aí 11 casos, é isso? Isso. 13.210 para 13.221, esse é um número que me traz um certo alento quando eu olho para todas essas informações desse quadro que nós apresentamos aqui no jornal, quer dizer, nós passamos aí, caímos de 100, 120 infecções ou até mais do que isso de exames positivos para 11. Isso nos traz um alento, né? Vamos mostrar também que o percentual aí de ocupação hospitalar, né, que está em queda em Patos de Minas, comparativo está aí na tela também, apesar de agora termos mais vagas para tratar os doentes do que janeiro, os números se igualam aos do início do ano, né? É caindo de ontem para hoje, essa variação, eu acho que essa é a maior expectativa que nós temos em torno dessa variação de ocupação dos leitos, porque esse é apenas um indicativo. A gente não pode levar isso em conta, eu estou falando isso já há alguns dias, a gente não pode levar isso em conta, porque você não pode olhar para um quadro desse aí, extremamente favorável nesse momento, né? Ele é é um quadro que é bom, mas não é tudo, não é o que a gente tem que observar, porque se você olha num quadro que já esteve batendo nos 300% de ocupação, cair para 76,36, é ótimo, num quadro que esteve quase batendo 200% de ocupação, nós temos hoje 50%, sobra leito, sobra, beleza, mas aí é o seguinte, isso não é garantia de vida, nós não podemos fazer o que fizeram lá em Lagoa Formosa nesse fim de semana, aglomeração, porque aglomeração mata, e aí é aquele detalhe, você sabe de onde saem os óbitos dessa pandemia? Saem das UTIs, porque o processo é um só, ele adoece, tem os sintomas, vai para o laboratório, faz o exame, vai para o hospital, é internado num leito clínico, agrava, vai para um leito de UTI, e dali ou sai para a vida ou sai para a morte, e é 60% que tem saído desses leitos de UTI para a morte, então, não adianta você falar, olha, eu tenho leito de UTI, então posso me aglomerar, bom, você pode até ir lá para o leito de UTI, pode não sair vivo de lá, então não é garantia de vida, nós precisamos ter essa consciência em relação a essa ocupação de leito, nós estamos divulgando isso aí, isso aí, isso aí, não é uma credencial para fazer nenhum tipo de aglomeração. A vaga no hospital, se vagou no hospital, se temos aí vagas em leito de UTI, por exemplo, significa que necessariamente as pessoas possam se expor ao risco adoecer e ocupar esta vaga, o que não é o que se espera de uma população que já perdeu mais de 400 pessoas, né, em Patos de Minas, e aí, aquele detalhe, milhares de 400 mil, a vaga no hospital é uma garantia de atendimento, você vai ter o atendimento, mas não é uma garantia de vida, você não fala, eu tenho o atendimento, então eu estou salvo, não é isso, a gente precisa ter essa consciência. Gui, vamos falar da região porque a Prefeitura de Vazante havia anunciado que iniciaria a imunização de pessoas com comorbidades já nesta quarta-feira, entretanto, mesmo com a disponibilidade de doses já ter feito chamamento para todos os moradores com mais de 60 anos, o município foi orientado pela Superintendência de Saúde a atingir 100% de imunizações dos idosos, né, a Prefeitura, então, apela para que as pessoas acelerem a busca pelo imunizante no município para que possa, então, avançar na cobertura vacinal contra a Covid-19 invasante. Em Patos de Minas, Gui, a Prefeitura informou que vai abrir o cadastramento para vacinação de pessoas com comorbidades, o que deve ser feito ainda na quinta-feira. Vale reforçar que as doses entregues nesta segunda-feira em Patos de Minas não são suficientes para imunizar todos com 60 anos de idade. Uma parte será vacinada aí no sábado. É, você, você, hoje, você chegar, por exemplo, numa cidade como Vazante, Lavoura Formosa, Vajão, São Gonçalo, Baite, Guimarãnia, até mesmo presidente de Olegais, você chama as pessoas para se vacinarem pelo nome, né, não chama pelo número, não chama pela idade, as pessoas que chegam lá são extremamente conhecidas, então, não é mais fácil você chegar num nível de atendimento de 100% dos idosos, por exemplo. Aqui em Patos já é um pouco mais complicado, mas as pessoas precisam ficar atentas, né, ir lá vacinar. Chegou o dia da sua idade, do ano que você nasceu, vai lá vacinar, porque vai chegar um momento que nós vamos estabilizar isso aí. Nós temos um problema no fornecimento de vacina, acho que essa CPI vai apertar um pouco o governo brasileiro, ele vai correr um pouco mais, vai chegar aí outro tipo de vacina, outra marca de vacina, a Pfizer-BioNTech está chegando aí, deve chegar no segundo semestre, o segundo semestre eu imagino que seja diferente. Até lá, nós vamos remar, remar, remar para vacinar essas pessoas. Vamos vacinar de acordo com o Plano Nacional de Imunização ao PN e vacina-se pessoas, até vacinar toda a população com 60 anos de idade, depois partem para as comorbidades, que é o que muito mata pessoas de qualquer idade, pessoa de qualquer idade tem problema de diabetes, o risco dele é maior, se tem problema com pressão alta, o risco dele é maior, essas pessoas, independente da idade, precisam ser vacinadas, eu acho que a visão do Plano Nacional de Imunização nesse sentido aí foi espetacular. E aí, depois, nós temos os especiais, nós precisamos de acabar de vacinar as forças policiais, precisamos de acabar de vacinar essas pessoas que estão aí na área da saúde independente, porque as pessoas que estão na área da saúde, você fala assim, você está na linha de frente, mas eu não estou, mas a gente mantém contato, nós estamos na mesma casa, você quer uma outra, por exemplo, uma outra profissão? A nossa, por exemplo, como é que nós vamos fazer jornalismo e buscar uma notícia, e buscar um fato sem manter contato com as pessoas? Não tem jeito, um repórter nosso hoje sai na rua e mantém contatos com pessoas de N origens, então, essas profissões, elas precisam ser alcançadas, e isso é com o tempo, eu acho que o nosso segundo sinestre vai ser um segundo sinestre diferente, diferente, porque vai passar o momento da China, da Índia não, vai ter problema aí, a Índia vai ter um problema para mais anos pela frente, mas já vamos ter regularizado muita coisa na Europa, os Estados Unidos já vai ter vacinado todo mundo, quer dizer, vai sobrar vacina, e aí nós temos que ter o poder de negociação para buscar essas vacinas, comprar e aplicar, botar no braço do brasileiro. Até porque o Quiroga, o ministro da Saúde, disse que a expectativa é vacinar todos os brasileiros até o final do ano, então vamos aguardar. Gui, vamos fazer uma parada aqui, ainda nessa edição do NTV News, a gente vai falar de música polêmica, de Eduardo Costa, que tem rendido reflexões e até ameaças, segundo o cantor, e trabalhadores da Pássaro Branco ameaçam entrar em greve, o principal motivo é atraso em pagamento. A gente retorna com a análise da notícia, continua aqui com o Gui Boaventura, a gente dividindo tela e falando de diversos assuntos. Gui, vamos falar de uma tragédia ocorrida no sul do Brasil hoje, Fabiano Kipermaia, de 18 anos, invadiu uma creche nesta terça-feira em Chapecó, em Santa Catarina, e matou a golpes de facão pelo menos cinco pessoas, entre elas, três crianças, entre seis meses e dois anos, e uma professora e uma funcionária. Ele não tem passagens pela polícia, o rapaz foi contido por populares e tinha um ferimento profundo no pescoço e perguntava sobre quantas vítimas teria conseguido atingir. Olha que horrível, hein? Ele está internado no Hospital Regional do Oeste em Chapecó, onde passou por uma cirurgia depois de tentar se matar, Gui. Que coisa horrível, né? É, a notícia vem de Chapecó, mas na realidade aconteceu numa cidadinha chamada Saudades, lá no oeste de Santa Catarina. Acontece o seguinte, Odaê, as pessoas se preocupam muito com determinadas coisas e eu vejo aí essa campanha do desarmamento, com o que ela entrou lá? com o que ela atacou a escola? Foi com arma de fogo? Foi com facão. Então, o que mata gente é gente. As pessoas é que precisam ser enquadradas em regras e observações pela sociedade e pelos órgãos competentes para que esse tipo de coisa não aconteça. Não adianta você ficar se preocupando ah, vai vender arma porque a arma vai ser furtada porque as pessoas vão matar mais. Vão matar do mesmo jeito. Onde existe o homem existe o crime. O crime é inerente do homem. Esse tipo de coisa é inerente do homem porque só o homem pode ser acometido de psicopatias, pode ser acometido de loucuras para cometer um tipo de coisa dessa. Então, não entenda aqui que eu estou fazendo campanha para arma, não. Pelo contrário, eu acho que tudo tem que ser como é e ponto final nessa situação. Mas, o que eu estou chamando a atenção é para que as pessoas sejam observadas. Às vezes, as pessoas, às vezes, uma pessoa passa diversas vezes pela mão da polícia, pela mão de qualquer tipo de autoridade, tem uma psicopatia, tem uma uma esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. E sabe o que a polícia faz? Simplesmente vai na justiça e a justiça libera. Sabe por que a justiça libera? Porque não existe... Ah, nós temos o CRAS. Bobagem. Bobagem. Nós não temos uma instituição comandada pelo Estado para mandar esse tipo de pessoa para fazer uma perícia, para saber o nível de periculosidade, para saber o que tem que ser feito com essa pessoa. E ela, às vezes, passa por diversas vezes por uma instituição de menor ou por uma... pelas mãos da polícia e nada acontece. Lá na frente, ela vai cometer um crime desse tipo. Porque quem comete um crime desse tipo aí é psicopata, é louco. Sabe? Não tem as suas faculdades mentais no equilíbrio da relação humana. É preciso uma providência. Que tipo de providência? Não sei. Uma providência médica. É preciso que tome uma providência médica, científica, mas é preciso que isso seja feito antes que aconteça uma tragédia dessa. Lamentável o que aconteceu lá em Saudades. E a gente muda de assunto e fala dos funcionários da Pássaro Branco, empresa que presta serviço de transporte público urbano de Patos de Minas, que anunciaram a possibilidade de paralisar, de entrar em greve. Eles cobram o pagamento salarial de benefício extra que está em atraso e deram até o quinto dia útil de maio para que seja efetuado esse pagamento. A repórter Paula Mota tem aí mais detalhes. Boa noite, boa noite ao pessoal de casa. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo, João Geraldo, para falar exatamente a respeito dessa situação de possível greve de funcionários da Pássaro Branco. Boa noite, presidente. Explica para a gente o que motivou essa possibilidade de greve, o que vocês, enquanto funcionários, reivindicam. Olha, na verdade, a gente está com salário atrasado, é o valor que acontecia o pagamento todo dia 18, dia 18 de abril não houve esse pagamento, que é os 40% do salário, e a gente reuniu uma assembleia no dia 28, e a categoria na reunião da assembleia decidiram que a gente fizesse até uma manifestação com a empresa. A empresa foi modificada, já mandei lá para a empresa, e até hoje a gente não teve reforça. Sexta-feira, se não houver essa quitação de salário, a assembleia vai se reunir de novo, novamente, e a categoria vai decidir o que a gente pode estar fazendo. E a empresa, ela alega que a planilha de custos dela está atrasada, tem que renovar, a metade dos passageiros decidiu não andar no ônibus, também, e o consórcio que tem os ônibus parados lá também, que eles têm que pagar o consórcio do ônibus. Então, a gente ficou numa situação difícil, e o nosso funcionário também não pode ficar sem o pagamento, porque tem talão de água, luz para pagar, é isso aí que a gente está investigando. É uma situação que já aconteceu antes, esse atraso no pagamento do salário, ou é a primeira vez que isso acontece? Não, isso aí a gente tem que se dar realmente, porque tem 32 anos que eu trabalho na empresa, esse tipo de situação nunca foi acontecido, inclusive, eu tenho intenção que a empresa, a direção da empresa está trabalhando nisso aí, a gente reconhece a dificuldade que o Brasil, não só a empresa Passa do Branco está passando, mas outras empresas, mas eu tenho certeza que eles estão olhando do nosso lado também, e essa vai dar uma quitação no salário do nosso motorista, e vai evitar que aconteça até uma paralisação aí na cidade. O sindicato vai nos apoiar, mas de uma maneira pacífica, a gente sabe que tem, volta a frisar, que tem muita gente aí que precisa do usuário, precisa dos ônibus, vai ser 40% da frota vai continuar rodando para atender essa pessoa, mas uns dois dias antes, três, a gente vai comunicar, vai chamar a imprensa, vai comunicar, não vai ser de um dia para o outro que vai acontecer isso, não, mas eu espero que a empresa vai tomar providência, não vai ter esse tipo de coisa aí para a gente. Em nota, a aviação Pássaro Branco diz que o atraso salarial foi pequeno e em consequência dos impactos sofridos pela pandemia. A empresa ainda diz que o último cálculo de planilha de custos foi feito pela Prefeitura de Patos de Minas em janeiro de 2018 e que há uma defasagem tarifária, pois há aumento de custos principalmente nos valores dos combustíveis e da mão de obra. A Pássaro Branco salienta que já levou a situação ao conhecimento da Prefeitura, Ministério Público e Sindicato da Categoria e que espera avançar nas tratativas. O Gui, e essa possibilidade então de paralisação em meio a essa questão aí que os funcionários estão reclamando desse adiantamento de 40% de salários que deveria ter sido pago no dia 18 de abril, mas ainda não foi quitado aí, não foi feito pela empresa. Só faltava isso, né, nessa pandemia aqui em Patos. Só faltava o transporte coletivo que é um ponto extremamente questionável em relação ao nível de contaminação, dado e tido como um ponto de... muito importante que pesa muito na aglomeração das pessoas que andam no mesmo carro ali dentro do mesmo ônibus, respirando o mesmo ar e às vezes se encostando porque muitas vezes eu já passei por ônibus cheio aí nesses dias e nos dias inclusive que nós estávamos na onda roxa. Então, mais uma polêmica. Espero que isso seja resolvido porque o combinado não é caro. Sabe? E não adianta ah, porque subiu a gasolina. E daí? O que o funcionário, o que o empregado tem a ver com isso? Ah, porque nós agora temos menos passageiro. Mas e daí? A questão de receber o combinado é uma outra completamente diferente. espero que isso seja resolvido e que a gente não passe aí por momentos desagradáveis para a população que anda de ônibus porque precisa de andar de ônibus. É, recentemente o Berlândia passou por uma greve imensa aí de transporte coletivo também. Não foi agradável, não. Hã? Não foi agradável. Não, não foi, certamente. Gui, vamos mudar de assunto e falar de música e de polêmica. O cantor Eduardo Costa lançou no final de abril uma canção que tem gerado muitas discussões. A música não economiza nas críticas ao momento que estamos vivendo. Faz sátiras, mas o cantor afirma que não é direcionado aos políticos. Afirma ainda que apesar do estouro da canção tem sido ameaçado. Confira aí. Eduardo Costa emplacou mais uma polêmica. A música Cuidado tem dado o que falar por não economizar críticas. Cuidado que eles passam só de quatro em quatro anos e o resto desse tempo eles ficam planejando. A música também faz uma reflexão sobre o momento crítico instalado na pandemia. Depois o povo morre em corredor de hospital Cuidar Faz uma sátira pela briga do poder e até o que as pessoas podem fazer para conseguir o que desejam ou precisam. Eduardo Costa comentou sobre a música. É uma música que vai fazer você pensar mas eu tenho certeza que vai dar o que falar. É uma música que eu fiz junto com o Joe. Na rede social o cantor comemora a explosão da música Cuidado milhares de visualizações mas diz também que tem sofrido ameaças. Nunca na história da minha carreira eu tive uma música com um estouro tão grande em menos de 24 horas o Brasil inteiro só se fala dessa música em todos os lugares em que eu vou o tempo inteiro recebendo mensagem aqui o tempo inteiro as pessoas me junto com isso veio ameaças junto com isso veio veio pessoas atacando essa música foi psicografada assim eu demorei mais ou menos uns sete oito minutos para fazer essa música essa música não é minha essa música é uma mensagem que Deus me entregou como se fosse uma carta e mandou eu distribuir para vocês mas Eduardo diz que a música nada tem a ver com política essa música é uma mensagem a nós eleitores Boa Ventura eu confesso que do Eduardo Costa eu não esperava uma música de protesto mas ele como disse é uma mensagem para o eleitor como é que a gente analisa essa questão do Eduardo que inclusive já falou que foi ameaçado por ter feito uma música que possivelmente estaria ali fazendo uma crítica aos políticos brasileiros olha mais do que nunca essa música de protesto nós que acompanhamos uma época que a música de protesto existia fazia parte do nosso cotidiano com grandes compositores que tinham esse objetivo para fazer isso aí Geraldo André o próprio Chico Buarque tantos outros Gil Caetano gente que foi inclusive exilado por isso como foi o próprio caso do Caetano Veloso mas essa música do 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 Eduardo Costa ela não é só um protesto não e muito pelo contrário do que ele diz é uma música política para atingir os políticos ela só fala de política o grande problema que essa música levanta é o problema que nós vivemos no nosso relacionamento com os políticos de hoje que relacionamento é esse? a mentira você vai lá promete e aí some você só volta depois de quatro anos para pedir o voto de novo e ele fala isso com muita clareza na música a Cher Vusca como música de protesto é uma música agressiva pesada mas direta ela não tem nada de absurdo que ele ia encontrar uma certa resistência ou qualquer um que fizesse uma música desse tipo estourasse porque se ela não tivesse estourado ninguém ia falar absolutamente nada mas estourou está aí nas redes sociais é uma música de protesto é uma música boa o Eduardo canta bem fez uma boa produção na música e acho que esse negócio de psicografia é demagogia fazer uma música em sete minutos um bom compositor na inspiração inspirado com os dados na mão ele faz e o Eduardo é capaz de fazer isso e ele fez fez bem uma música essas ameaças que ele está recebendo porque atingiu o objetivo da música estourou fez sucesso está tendo repercussão e quem não gosta o político não gosta desse tipo de coisa tanto o bom quanto o ruim não gosta porque se mistura tudo você não nomina o político numa ação de protesto como essa música a música é inteligente acima de tudo ela é uma música que não tem uma profundidade não fala não é uma para não dizer que não falei das flores mas é uma música de protesto sabe rasa na sua na sua mensagem estou falando rasa no sentido de ser direta de falar abertamente de não ter subterfúgios para dizer não falar através de parábolas ou através de por tabela ela vai direto no ponto e é uma música que o brasileiro precisa ouvir eu acho que essa música ela é pertinente para o momento político que nós estamos vivendo nesse país gente que chega promete uma coisa você assim você assado comigo é tudo novo chega lá é tudo velho tudo a mesma coisa você sabe por que Odair? porque para mudar a política no Brasil isso nós temos que nós que temos a condição de falar isso para as pessoas nós temos que falar é preciso mudar o sistema não é só mudar as pessoas sabe olha o Odair está andando muito rápido nesse carro troca o Odair pelo Gui põe o Gui no mesmo carro que andava o Odair com os mesmos defeitos com as mesmas marchas engripando do mesmo jeito gastando gasolina do mesmo jeito com a mesma despesa dando oficina do mesmo jeito então é preciso mudar esse sistema nós precisamos mudar pensar começar a pensar mudar o sistema político no Brasil se não vamos continuar sendo a mesma coisa e essa música do Eduardo Costa daqui 20 30 anos 40 anos ela vai estar sendo usada e será uma música nova uma música para o momento muito bem como são as músicas de protesto Gui com essa a gente encerra a nossa análise da notícia então muito obrigado por mais uma participação sua aqui no nosso NTV News obrigado eu um grande abraço para você e boa noite para o nosso telespectador outras notícias você acessa o portal patoja.com.br o NTV News volta amanhã você já sabe às 19h a gente se encontra boa noite até lá e aí a gente se encontra a gente se encontra Legenda Adriana Zanotto